Se não tem as manhas, não entra não galera, ó A matizinha em funcionamento Tô bem mais leve pra tirar o pneu Só tem que tirar pra ele melhor ali, ó Ele tá rodando galera, aí eu vou soldar o rodamento embaixo pra ele rodar Porque fica mais fixo, mas funciona Tá vendo? Aí se a gente tivesse prendido embaixo com as duas mãos aqui, isso aí é fácil, fácil Mas já saiu o pneu quase que tudo Vou colocar aqui pra engotar a mão pra cê diga, ó Uma máquina caseira que a gente tá terminando de fazer daqui a pouco a gente... Aí galera, ó Tirando algumas rei azuis que eu vou fazer na máquina Ela funciona perfeitamente, ó O meu único problema dessa máquina aqui é que eu não... Eu vou colocar um rodamento aqui, ó Aí ele roda tudo, tá vendo? Agora ela... Em vez de ter prendido isso aqui com solda Eu larguei essa aqui e ia travar Mas na hora que faz força eu solto Agora eu vou encher isso aqui de solda aqui pra ficar uma peça fixa Aí dá pra... Aqui ó Só vim aqui agora arrancar a cândia Vamos trocar esse pneu aqui, vamos botar um pneu novo Ó E pronto galera, ó Vai facilitar bastante esse trabalho pra gente finalizar essa máquina É que eu tô sendo meio sem tempo, galera É uma oficina viva que nós vivemos na corredinha na oficina Mas quando eu tirar um tempinho Eu vou terminar essa máquina aqui que vale a pena Aqui ó Eu fui... Ontem eu fui trocar um pneu na roça É... Aí acabou que... Minha espada tava pequena A espada que eu levo pra eu poder mexer na roça Essa é a gente galera Escapulou minha mão Peguei a machucar um pouco minha mão Mas tá bom Vagadinho que vai ajeitando as ferramentas A gente se erra E é isso aí galera Não tem mistério Agora tem que soltar aqui ó Esprofusar Virar ao lado Depois que virar ao lado Não, na verdade a gente tira pro lado de cá também né galera A gente pega, puxa o pneu e tira Esse aqui é pra apertar Pra não ficar deixando rodar Na próxima vez que a gente dá uma mistura nessa maquininha Nós vamos largar a perfeita galera Esse aqui é pra descolar pneu Diz que eu já uso já Ainda falta ainda Botar um parafuso mais forte De embaixo pra não ficar Meio que essa bombeira aqui Isso aqui a gente tá só reassustando ainda Esse é o primeiro teste da máquina E... Já gostei do que eu vi galera Não faz força nenhum Só rodar mesmo que vai saindo E é isso aí galera Acompanha os canais que vocês vão ver essa maquininha finalizada no próximo vídeo Vai ficar top Tchau 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 Tchau